Vamos começar ai Apesar disso eu torço pro Kubasco porque agora ele é duplo oficial Agora é só duplo oficial? Você me abandonou? Você me abandonou seu trouxa Estamos começando ai Kubasco e gostoso exatamente Que coisa mais linda Isso, ta falando do Jová Ta faltando do banana Ta faltando o edguard O Jová na hora de matar ele esquece que a banana ta ali pra ajudar Sim Ali era um Grab O que ta faltando é você virar do cabeça também Mas esse eu to desgrave velho Ele ta fazendo mais skill com o Fer ou com o Smash Opa O Fer ali Nossa, pressão infinita no Shield ali Não sei se ele podia ter saído Pela Smash hein É, o Kubasco volta Hummm Que merda hein Volta e meia ele ta descendo da led e voltando direto pra stage Assim como quem pode mas Ta sem sumir Não tome uma boa ideia que o segurante é o Didi O Grab? Boa, continua? Ah, faltou só pegar o Up-Air no roll ali Olha essa banal Agora o Jová ta jogando do jeito certo Ali era um Fair Do Didi É, em geral Opa Boa O Kubasco não ta conseguindo achar uma entrada pra conseguir bater de fato no Didi Ele ta conseguindo alguns trades Algo assim Boa É ela Conversão legal Nossa Diego Agora eu não sei o que aconteceu mas o Jová ta jogando do jeito que deveria ter jogado contra o do Zac É, Love Smash, Eloy Stocks. Sensacional, partida rápida, extremamente dominante. Sim, nossa, ficou com 49%. Muito bem aí. Bom, o Kubaski até tem outros personagens, mas o Sonic que ele não joga já tem muito tempo. É, melhor manter o Bilkson. Com certeza não é uma boa opção. Não, é uma boa opção mesmo. Leilert. Ô louco. Vamos lá. Quando o cara vai pra lá, ele já sabe que ele tá completamente perdido. Já nem sabe mais o que ele tá fazendo aqui. Sim. Ou não, acho que ele pegou pro Jová falgar. É justo. Tem que ter uma vantagem. Faz todo um sentido. Boa. Ó, tá faltando muito grab, velho. Porque o pessoal tá shieldando demais. Esperando o golpe. Com um pouco de Smash DI, você consegue chegar e dar o shield antes dele para o forward. Então, tem que esperar um shield ali. Desculpa. Ó, ali ó. Mais uma vantagem de grab. Pois é. Tá atacando demais. Agora que ele foi tentar o... Sim. O Jeová conseguiu isso aí. Esse papo foi tão tímido de Lilach. Cara, essa banana fica muito estranha na mão dele. Cara, ele tá flutuando, velho. Ele tá fostando com uma pistolinha dele. E se for cima de Mark scared... Aqui, né? Uh, Ekiwi, Ekiwi, Ekiwi... Não conseguiu, né? O Rabbid? Ele tá tentando correr. Começou. Só nem a vantagem. O quanto da Smash ele vai errado? Se for a gordura vai bater. Tá deu pra ele. Quer fazer o 3 do o Pair? Opa! O Seu Jirst não vai matar. 2! 2... Esse já tá sendo muito óbvio pro Jovai, hein? Temos a 3. Temos 3 Nossa, quase rolou um reset. É, na final... 4. Então vamos contando. Ele tem o Fair, que é uma excelente opção para matar. O Upthrow provavelmente mata, se não já daqui a pouco. Sim. Se ele acertar na volta da Form de cima, acho que é garantido. Ah, na sua Form. O Upthrow foi uma boa ali do Jovai. Mais um, condicionou ali porque tinha a banana em cima da plataforma. Nossa, jogou a banana. Nessa partida o Jovai tá fazendo bem agora, cara. Belo, Fair. Ali... Ah, eu ia falar. Dá um Tilt pra dar um Smash. Acho que ele tentou dar um Fair, mas saiu... Dá um Air pra... Tá complicado, hein? Pro Cabezinha pra conseguir não fazer nada. Sim. E ele já tá em... Sim. Um no Tilt aí. Uma banana. É morta aí. Tem que aproveitar, agora leve. Ah, mas... No quinto... No quinto e foi num Punish válido, né? Que eu acabei ali... Ah, acertou em cima. Mandou bem. Mas dois a zero aí pro Jovai, mano. Para um trazer o Dominante sobre o Camesco. Foi limpa, só o Jovai. Mandou bem. Boa...